E aí, senhor telejados! Gustavo Lima ganha presentes especiais dos fãs, joga rosas ao público e faz um grande show em Macaé, no Rio de Janeiro. E eu trouxe os melhores momentos aqui pra vocês, que tá muito bacana, galera. Mas antes, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, que eu tô sempre aqui trazendo as novidades e entretenimento pra vocês, sem enrolação. Então, bora lá! Oi, Gustavo Lima! Aqui a sua superfã, Juliana. Eu trouxe esse presente pra você, queria entregar em mãos. Mas eu vou pedir um postador pra entregar pra você, que é de todo o coração. Que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o modo de amor dela e te livre de todo o mal. E que você continue sendo essa pessoa iluminada, que traz tanta luz pras nossas vidas. Nós te amamos, embaixador! Você é o nosso embaixador! Lindo! Ai, homem, embaixador! Ai, homem, embaixador! Ai, homem, embaixador! É, homem, embaixador! Ai, homem, embaixador! Ai, jamais! Ai, homem, embaixador! Ai, homem, embaixador! Tchau.